Alô meu Rio de Janeiro, nesse você pode confiar, professor Max 31-32 31-32, professor Max, deputado federal Pro novo amanhã chegar, tem que acreditar Tem quem é diferente de verdade Aquele que inspira confiança, respeita a criança E defende a terceira idade O povo sabe que agora é a hora, se embora sem deixar pra depois Eu sou professor Max, 31-32 Eu sou professor Max, 31-32 31-32, segurança de volta, as ruas desse chão 31-32, erguer a bandeira da educação 31-32, é saúde funcionando, é um novo hospital 31-32, professor Max, deputado federal 31-32, segurança de volta, as ruas desse chão 31-32, erguer a bandeira da educação 31-32, é saúde funcionando, é um novo hospital 31-32, professor Max, deputado federal Pro novo amanhã chegar, tem que acreditar Acredita, acredita! Tem quem é diferente de verdade Aquele que inspira confiança, respeita a criança Que defende a terceira idade O povo sabe que agora é a hora, se embora sem deixar pra depois Eu sou professor Max, 31-32 Eu sou professor Max, 31-32 31-32, segurança de volta, as ruas desse chão 31-32, erguer a bandeira da educação 31-32, é saúde funcionando, é um novo hospital 31-32, professor Max, deputado federal 31-32, segurança de volta, as ruas desse chão 31-32, erguer a bandeira da educação 31-32, é saúde funcionando, é um novo hospital 31-32, professor Max, deputado federal 31-32, deputado federal 31-32, deputado federal 31-32, é o professor Max